De novo acidente de moto? Meu Deus do céu! Jesus! Boa noite, Abdi! Luiz Henrique, boa noite! Você que acompanha o Rota da Notícia Chegando vítima de acidente de trânsito aqui na BR-230 Bem próximo ao viaduto que fica ali no bairro Miramar E tá chegando mais uma vítima A primeira vítima já chegou na unidade de suporte avançado de número 03 aqui do SAMU E nessa unidade aqui da Polícia Rodoviária Federal Acaba chegando uma mulher Deu entrada aqui no Hospital de Emergência e Trauma Sena do Humberto Lucena Você acompanhando ao vivo todos os detalhes com exclusividade Nós vamos pegar mais informações aqui com o enfermeiro do SAMU Que ele também faz parte da motolância Vou pegar mais informações aqui com ele Emanuel, como é que foi a dinâmica do acidente que aconteceu? Agora há pouco e teve suporte também do SAMU e da unidade da Polícia Rodoviária Federal Isso, foi radiada uma ocorrência pra gente E uma colisão envolvendo três veículos Onde duas eram motos e um carro Três vítimas em local Conscientes orientados Um dos motociclistas reclamo cuidado melhor Porque após a queda ele convulsionou Mas o estado dele é estável pra ser averiguado As demais também conscientes e orientadas sem agravos maiores Caso as pessoas foram conduzidas pra cá Tem mais vítimas envolvidas no acidente ou só foram essas duas? Não, todas as vítimas já foram conduzidas a unidade da hospital Tá certo, então tá aí as informações Então, deu entrada a primeira vítima nessa unidade de suporte avançado de número 3 Do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência E a segunda vítima acabou chegando aqui nessa unidade do SAMU E lembrando que chegou aqui também um carro particular No local, a gente vai mostrar aí os detalhes com o Aron Lavô Aqui é a motolância do SAMU Que fez os primeiros atendimentos E logo em seguida veio o suporte da unidade do SAMU E bem como a unidade da Polícia Rodoviária Federal E o trânsito na localidade ficou caótico Já deu uma amenizada Porque as vítimas já foram trazidas pra cá Com imagens de Aron Lavô Abne Caetano pra sua TV Arapua Bande Cuidado, amigo piloto Não faça corredor 80% dos acidentes na zona urbana É o corredor Corredor é uma margem difícil, né? Tocou no retrovisor, cai Caiu, o carro que vem atrás esmaga Mais ou menos é isso É vítima Agora, o trânsito estando parado Pode fazer A lei permite Está em engarrafamento, você pode Aí não tem problema Agora, os dois carros na lateral em movimento E você também É sinal de caixão em vela azul, viu?